E pra enfrentar a Monstrona KM, cola pra cá, Tom da VS, caralho, vai dar merda, caralho, vai dar merda. Tom da VS, cola pra cá, meu mano, embobar pra quem começa, jurados posicionado, VDG posicionado, sal posicionado. Tom começa, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, levanta a mão, levanta a mão. E se vocês amam, vira lata, como eu amo, vira lata, grita cá, cá. E se vocês amam, vira lata, como eu amo, vira lata, grita cá, cá. E aí, e aí, e aí, satisfação, aê, direto da minha quebrada, aê, KM, eu tô ligado que na rima é braba. Mas tudo bem, parceiro, eu vou falar, eu vou mostrar aquilo que os moleque vão se espelhar. Aê, cê bota fé, que eu falo aqui no free, o salve registrado, minha quebra no jato, aê. Aê, cê bota fé, que eu falo, eu vou dizer, mas tudo bem, essa ideia eu vou refazer. Aê, mas tudo bem, agora eu vou falar, se eu cheguei até aqui, vocês também podem chegar. Aê, cê bota fé, na rima, nós não lerda, quanto maior a altura, maior vai ser a queda. Mas tudo bem, agora que eu tô nesse semblante, aê, mas tudo bem, eu tô elegante. Mas agora tô te falando hoje adiante, eu sou pequeno igual o Davi, e hoje eu derrubo os gigantes. Aê, mas tudo bem, eu vou te falar, satisfação por nós batalhar, eu colar. Aê, cê bota fé, na rima que é na moral, e se Deus quiser, esse ano tem nacional. Aê, faz barulho aí, família. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Duelo de MC. Duelo de MC. Satisfação, cê falou que os menor vai chegar lá. Cê também chegou, só que agora eu vou te ajudar. Eu nunca desmereço MC, cê chegou só que no menu, fique hoje que eu vou te fazer sair. Cê até falou que ED já tá aí meu chegado, represento minha quebrada independente do estado. Cê disse que esse ano, claro que tem nacional, só que cê não vai pra lá porque cê tá mandando mal. E tem que mandar bem pra subir lá meu filho, enquanto isso na rima eu tô no gatilho. Esse aqui é o Tom, só que esse aqui meteu caô, é o Tom. Chegou na minha frente, tu desafinou, não entendi. Cê tá mó desafinado, tá parecendo até um violino arranhado. Cê tá ligado que eu mando o veiçado, tipo tocando violino, te chutando e olhando pro outro lado. É, jogador caro tira foto, eu tô no campeonato, eu sei que eu tô com um controle remoto. Só que remoto é o seu pensamento, e eu já desliguei o seu sinal, hoje faz tempo. Cê falou da sua quebrada, o ver se é compromisso. Mas cada um tem a sua, cê tem que mandar bem mais que isso. Não chegou, não representou, ficou falando as neira. E eu tô representando a mim, tô ligeira. E na verdade, sem julgar a capacidade, eu também posso te bater na sua cidade. Falou do nacional, eu tô MC, alô BH, a campeã de G.O. Já tá aí, deu pra cê entender, eu faço um trocadilho. Cê não entende porque na rima cê é meu filho. E ainda deu milho, nem preciso te mirar. Porque eu tô com o dedo no gatilho, mas não vou tirar. É, porque eu faço só o exemplo. Quando eu tô com o mic, meu mano, é só passando ensinamento. Nem preciso te matar, isso é de coração. Cê antes da batalha é pra gerar inspiração, motivação. E mostrar que o nível tá em cima. Independente é que todo mundo sabe fazer as rimas. Só que você tá moscando na sua vez. Eu fiz a minha parte e a sua cê não fez. Vem geral, vem geral. O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Ae parceiro, na rima eu vou além. Eu desencaixo desse tom. Só pra quem curte Beethoven. Ae cê bota fé, vou te explicar. Não encaixo nessa nota porque na batida não vim te agradar. Ae, mas tudo bem? Cê falou que eu já tô aqui. Ae, mas agora que eu falo aqui no free. Mas tudo bem parceiro, eu vou falar. A campeã nacional já tá aqui. Só que cê não vai falar. Mas tudo bem parceiro, na rima eu sou sagaz. Pra te mostrar que agora é eficaz. Eu tenho rima mano, eu tô no meu Goiás. Só que cê não lapidou porque cê não tá em Minas Gerais. Meus parabéns, eu vou além. Agora nas ideias tudo bem, você mantém. E cê falou que pode me bater na minha quebrada. Ae eu tô falando, KM, cê é folgada. Chega no sapatinho, não entra no caminho. Mas tudo bem parceiro, eu não vim te dar carinho. Ae cê bota fé, que o bagulho que é louco. Que é a ideia da ideia que eu doidei em dobro. Êêêêê, show. Barulho pra batalha. É isso. Do meu lado esquerdo, KM. Do meu lado direito, tom da BS. Por ordem de rima, barulho pro meu mano, tom da BS. Computado. Barulho pra KM. Tom da BS. KM. Só pra deixar claro, mão pra cima pra tom da BS. KM. Com vocês, KM. Jurados no 3, 2, 1. KM, pra próxima fase. Uma salva de palmas pro meu mano, Tom. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.